Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal para fazer o vídeo do sorteio para vocês O resultado do sorteio Lembrando que o sorteio era de um Watch Dogs e de um GTA V para Playstation 3 em mídia digital Ambos os jogos foram cedidos pela Digital Games BR O link do site Digital Games BR vai ficar na descrição deste vídeo Para quem quiser acessar Lá tem preços de jogos muito baratos, então deem uma olhada lá Eles vendem tanto jogos de Playstation 3 quanto para Xbox One e Playstation 4 Então vale muito a pena dar uma conferida E é uma loja super de confiança Porque todos os meus jogos que eu tenho de Playstation 3 eu consegui com eles Então vamos lá, o sorteio Eu queria primeiro agradecer a todos que participaram Foram 300 e poucos participantes Mas infelizmente nem todos fizeram todas as etapas que eu pedi para poder participar Alguns só compartilharam a minha publicação do vídeo que eu fiz na fanpage Outros não curtiram a fanpage Foi uma perdição Só que os dois ganhadores, como eu já fiz o sorteio agora Eu vi que os dois ganhadores fizeram tudo certinho Então meus parabéns a eles, aos ganhadores E meus parabéns também a todos que fizeram todas as etapas Que não pularam nada Porque o resto das pessoas que não fizeram tudo certinho Eu já desclassifiquei Então, como no outro sorteio que eu fiz Eu coloquei para aparecer os 50 primeiros ganhadores E eu fiz a mesma coisa agora Para vocês poderem ver a colocação que vocês ficaram Então, como eu já fiz o sorteio Eu vou abrir aqui a página agora Queria novamente agradecer a todos que participaram Fizeram tudo certinho para participarem E agradecer também aos ganhadores Para abenizar eles Lembrando que vai ter outro sorteio agora esse mês De outros dois jogos que ainda vou escolher Que eu não tenho cabeça agora para pensar nisso Porque esse sorteio aqui foi meio perdido Foi meio estranho Então vamos lá Abrir aqui agora a página Vou mostrar Todos os 50 que ficaram em primeiro lugar aqui Você pode mostrar 50 pessoas Então vocês podem ver a colocação de vocês aqui E quem ganhou o sorteio dessa vez foi o Elcio Lima E o Oro Prateado Eu já mandei um convite para o Elcio E o Oro Prateado já é meu amigo Porque ele já me adicionou Descobriu de algum jeito no meu Facebook Então é isso de patriarcado Espero muito tempo que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se caso ainda não for esquecido Claro que se inscreva no canal Para receber uns vídeos novos assim Quando eu postar no YouTube Lembrando que não tem como fazer falcatrua aqui pelo sorteio Então eu não estou roubando Eu gravei antes e tinha dado um caos Porque eu gravei acho que 10 ou 15 minutos Entrando para procurar os ganhadores certos e tal E dei uma confusão toda Daí só agora eu consegui gravar certinho Então é isso daí Valeu, falou Espero que na próxima vez No próximo sorteio Todo mundo faça todas as etapas Não tente dar um muito esperto Porque é foda né Fica muito difícil para mim poder Tipo Tem que ir de pessoa em pessoa Até encontrar os verdadeiros ganhadores E isso é muito ruim Então é isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui